é mas o nubank o nubank está lançando um segmento de alta renda dentro do nubank o nubank está tentando fortalecer o público do alta renda deles dentro do banco digital nunca se viu nesse país falar tanto de alta renda como agora c6 partner nubank chegando com alta renda itaú personalite santander select caixa singular banrisu afinidade brb milênio agora o brb lança o brb super que é o brb private bradesco prime então a gente observa que todo mundo está querendo levar uma fatia do público de alta renda todo mundo tá querendo então gente c6 bank se consolida mais forte hoje com o chase né o jp morgan é um grande banco americano e hoje o c6 bank ele teve um prejuízo até eu marquei para vocês aqui que o c6 bem que teve um preju de 2,2 bilhões no ano passado mais que o triplo período das perdas de 2021 bem são pontos que nós temos que se atentar ao banco digital vamos lá as primeiras perdas o c6 bank a no começo há três anos eles abriram muito o leque crédito e deram muito limite de crédito cheque especial empréstimo cartão de crédito com grandes limites se eu não me engano o c6 bank o ano passado foi um dos temas mais falados no nosso canal de banco digital junto com o nubank foi os dois maiores é pesquisados na nossa plataforma tá e o jp morgan por ser um grande banco se eu não me engano é o maior banco americano se eu não me engano e o jp morgan ele comprou uma fatia do c6 bank antes era 40 por cento e agora o jp morgan chenzi comprou 46 por cento da fatia do c6 bank são quase majoritários e o majoritário é como se ele fosse o maior dono né do grupo hoje dentro do c6 bank e isso faz com que o banco c6 bank tenha em caixa um maior valor capital e se eles estão acreditando no c6 bank um banco como chase jamais cometeria um erro jamais cometeria um erro de investir em um banco que não fosse sólido só que por trás dessa solidez tem também suas perdas e aí que nos preocupa é é como que será que vai ser controlado essas perdas ou como eles estão controlando essas perdas nós entendemos que quanto maior o volume de venda o menor número de perda porque a perda se divide pela venda né e como vocês bem tem um grande volume de venda as perdas elas diluem as vendas do banco que os produtos financeiros né e por trás tudo isso tem um grande capital um grande investidor um grande formador de receita que é o jp como c6 bank juntos né e aí a jp morgan chenzi reafirma seu compromisso e anuncia um aumento de participação no c6 bem sujeito aprovação regulatórias a o c6 bem que estreia hoje a campanha de março esta que eu mostrei para vocês criada pela agência tech and sold em que comunica os clientes jp morgan líder global em serviços financeiros aumentou a sua fatia no negócio de 40 para 46 por cento a campanha construída em torno de sinal mais explica a sociedade reforçar que a combinação dos dois bancos traz mais oportunidade aos clientes do c6 bank os vídeos serão vinculados televisão assinatura rádio e tal né cada vez mais queremos comunicar aos nossos clientes que benefícios de contar com um banco inovador que tem como sócio um dos principais líderes em serviços financeiros do mundo diz alexandra paim hard de marte do c6 bank o investimento estratégico inicial entre jp morgan e c6 bank foi anunciado em junho de 2021 e aprovado pelos reguladores é do início 22 desde junho 21 número de clientes do banco brasileiro investimento cresceu 8 milhões para 25 milhões o portfólio total de crédito 9,5 bilhões e para 40 bilhões vocês bem que também expandiu sua oferta em período de lançou o modelo atendimento em carbon partners para fortalecer o atendimento do alta renda o que que é o partner 16 bem é o segmento voltado ao público de alta renda nunca se viu no brasil falar tanto de alta renda como agora nesses últimos dois anos só para você ter uma ideia só para vocês terem uma ideia vocês vão ficar estarrecidos o que eu vou falar para vocês que agora vocês talvez não sabiam ou sabia que eu já dei uma palhinha para vocês mas o nubank o nubank tá lançando um segmento de alta renda dentro do nubank o nubank está tentando fortalecer o público do alta renda deles dentro do banco digital nunca se viu nesse país falar tanto de alta renda como agora c6 partner nubank chegando com alta renda itaú personalite santander select caixa singular banrisu afinidade brb milênio agora o brb lança o brb super que é o brb private bradesco prime me ajudem aí btg segmento alta renda interligado né então a gente observa que todo mundo tá querendo levar uma fatia do público de alta renda todo mundo tá querendo entender o que é jogo é dinheiro caixa de alta renda é o público tem bufunfa a maioria dos alta renda eles levam dinheiro não retiram já o média e baixa renda ele ele tira e coloca tira e coloca né e por isso bebê estilo boa jefferson interwin boa boa fabricio interwin né então nós estamos vivendo o maior momento do alta renda no brasil e eu havia dito para vocês lá no início e vocês viriam vocês viriam os maiores maiores cartões do país esse ano e eu trago em primeira mão para vocês em primeira mão para vocês os black já sabe o se crede que ele tá lançando o Visa Infinity se crede vem para atropelar o sicobi e atropelar o unicred pela primeira vez na história desse país três cooperativas com o Visa Infinity e lá no grupo do Black Card Luxo nós já falamos se o se crede lançar o Visa Infinity limitado eu abandono o Santander eu corro fora de Santander né então ó eu já ia cancelar meu se credinho agora eu tô quietinho com ele né e ainda bem que eu não cancelei meu se crede Platinum que o meu se crede Platinum tem 15.000 eu transformo ele em Infinity Black Infinity para o Leandro né então aí ó só para vocês terem uma ideia o que tá acontecendo com o esse crede da revolução ao mercado de alta renda então nós temos hoje o BTG Black de metal ilimitado ao lá onde aqui nós temos um c6 bem que limitado ao lá onde aqui o Black Carbon com a pontuação de 3,5 pontos por dólar gasto c6 bem que 3,5 por dólar gasto limitado ao lá onde aqui c6 bem que grafene e limitado ao lá onde aqui quatro pontos por dólar gasto temos o Itaú ilimitado do One temos o private temos o Bibi temos o Bradesco é eterno temos o Santander o limited o Santander Centurion então assim nós temos o BRB Dunx BRB Dunx BRQ Dunx o Superdunx chegando agora para o private então a gente tá vendo muita coisa acontecendo aí ao público do alta renda nos segmentos né voltado a esse público e aí e aí e aí e aí e aí e aí